e fala tio Chico e aí Fih Charlyon do Rio de Janeiro aqui como é que é o nome cara eu sou muito fácil peraí calma Charlyon peraí parece o nome de robô gigante japonês e fala tio Chico Charlyon do Rio de Janeiro rapaz o nome dele é tipo o Dai Leon cara tá 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 eu preciso não é isso não essa música não serve não tá 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 Charlyon gigante guerreiro Charlyon rapaz vamos ouvir aqui falando cara eu sou muito fã seu já ganhou já tem uns dois anos e tudo que eu tô aprendendo tenho aprendido de moto eu aprendi no teu canal meu caro me ajuda numa situação eu tenho uma uma titã 150 2014 e cara racionalmente falando ela sempre me atendeu muito bem trajetos rápidos para poder ir para faculdade para trabalho só que já tem um ano e pouco que minha família tá morando em volta redonda e da capital para cá é aproximadamente uma hora e quarenta uma hora e 50 de viagem e a titã cara não tá mais me atendendo é feita na viagem final de semana enquanto eu vou para faculdade trabalho tudo certo Alan Moto Space 20 minutos já máximo distante de percurso mas para viagem cara pegando a Dutra tá complicado é o caminho mais rápido para não tá respondendo é para fazer ultrapassar e eu queria um o amigo do Daylon Charlyon aí eu caminho mais rápido para o inferno fi na Dutra amiguinho pelo amor de fã 150 sei lá essa bosta você tá doido amiguinho caminho mais rápido e tudo para o inferno a galera muito doida velho vamos continuar a moto não tá respondendo é para fazer ultrapassar especificamente caminhão tenho passado uns sufocos bem complicados não passa o wi-fi no fufu fufu uma sugestão tua cara racional para subir de categoria aí é é nada extravagante eu eu sou um tiozão de 36 anos que tiozão você é jovem e cara eu precisava de uma moto para fazer esse trajeto e mantendo a economia é o máximo que possível e e seguindo a viagem com segurança tendo tranquilidade para ultrapassar caminhão e ele não vai dizer quanto é que ele tem não ali por volta de 100 110 quilômetros que eu não quero correr já entendi só quero fazer a viagem em paz e voltar para casa ele não vai dizer quanto ele tem segurança para mim é para poder ajudar é eu tenho uma de 75 tem um 85 quilos cara tá mesmo for alguma interferência com certeza eu vou andar de baú para transportar alguma coisa não é bom se puder me ajuda para poder é garimpar aí uma moto que seja mais compatível com essa necessidade para fazer essa viagem de uma hora e meia duas horas eu vou te agradecer muito obrigado Chico o pior o pior inscrito para o pior canal do Brasil e ele tá buscando o caminho mais muito tempo todo dia lá na doutra ó tirando o sal ele tá tirando o sal eita do rapaz e oi Charlem é o seguinte eu não fiz a gongada porque eu fiquei preocupado você não me ajudou a te ajudar né amiguinho mas é o seguinte ó você tá você podia chamar Alan Motto Space né o povo tá aqui meu oi oi Charlem oi Charlem rapaz você tá você não me diz quanto é que você tem miséria eu vou eu vou te falar seguinte ó Rio de Janeiro barril dobrado eu vou te indicar para fazer esse trajeto uma NH 300 tá NH 300 Moto de 25 cavalos, tá na faixa aí dos R$ 25 mil, aí no Rio de Janeiro tá entre R$ 25 mil e R$ 27 mil, talvez você não, eu acho que você não tem no Rio de Janeiro da Afra, mas eu acho que na região dos lagos tem, vale a pena NH300, tá, vale a pena, não é visada pelos amigos do alheio, é uma moto com 25 cavalos, vai te atender, você vai botar o bauzão nela e taca ali pau no carrinho. Então eu acho que tem que ter uma moto acima dos 20 cavalos, uma moto bem mais potente pra poder você fazer essa ultrapassagem nesses caminhões, e é barril dobrado, velho, a Dutra não é brincadeira, ainda mais com essas motos pequenas. Então eu te indico aí uma NH300, se a grana tiver apertada, cara, aí você pode ver já uma FZ25 usada, né, e é isso, eu acho que se for uma moto zero, cara, você não me falou quanto é que você tem, velho, então eu vou te indicar NH300 mesmo, tá, fica difícil. Gente, quando vocês fazem umas perguntas assim, vocês tem que ser objetivos, porra, vocês tem que dizer, ó, eu tenho tanto, eu tenho essa de altura, eu tenho tanto em dinheiro, porque, porra, senão eu não tenho como ajudar, velho, tá bom? É isso, na região dos lagos tem uma Dafra, eu recomendo NH300. Tchau, 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 tchau.